O moleque sonhador de prego na sandália No telhado que o tempo abre A chuva pinga num pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistindo que foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistindo que foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Se é pra se ilusiva, o vaqueiro é abençoado por Deus O moleque sonhador de prego na sandália E de família pobre, um idade na cara E virou flanelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Só quem passou perreco no barro sabe Buraco no telhado que o tempo abre A chuva pinga num pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a opção Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a opção Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Alô, Everson cantor Que música é essa, meu irmão Isso é Brasil do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Chama na pressão E olha, ela tem duas gatas me encarando E quer saber, eu vou pra cima, eu vou botar logo É por ela, eu sou vaqueiro, bruto e garanto Com essa safadinha eu faço a que ela vem sonha Com essa safadinha eu faço a que ela sonha É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama o mel do vaqueiro É que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama o mel do vaqueiro É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama o mel do vaqueiro É que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama o mel do vaqueiro É que ela se apaixona E puxa, dá um de teclas Alonso, as pessoas, eu vou deixar do ar com a delas Tamo junto E olha, lá tem duas gatas me encarando E quer saber, eu vou pra cima, eu vou botar logo É curando porque eu sou vaqueiro Gruto e garanto, eu vou contar Com essa safadinha eu faço a que ela vem sonha Com essa safadinha eu faço a que ela... É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama o mel do vaqueiro É que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama o mel do vaqueiro É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama o mel do vaqueiro É que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer, o vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro E aqui tem reposições O Jocinho da B20, a querida mídia O Cássio do Aymundo Tamo junto É pra tocar no paredão O Jamalabreta Saudade, eu tava no baile É ritmado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade Autotaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotando Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, cutica no paro Não fique jogador caro De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Não paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão O Cássio do Silva O Cássio do Silva O Váquil é abençoado por Deus Que saudade que eu tava no baile É ritmado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade Autotaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso Chute o cara o paro Não fique jogador caro De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão O Cássio do Silva O Cássio do Silva O Váquil é abençoado por Deus O Cássio do Silva Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram qualquer um No rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Isso é Cássio do Silva O Váquil é abençoado por Deus Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram qualquer um No rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Isso é Cássio do Silva O Váquil é abençoado por Deus O HB e o Fúio Travando o Telo Isso é Cássio do Silva O Váquil é abençoado por Deus Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Quando eu tirava o seu sutiã Você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo Você falava continua Segurando no cria do muro Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Quando eu tirava o seu sutiã você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo Você falava continua Segurando no cria do muro Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Isso é Francisco Silva O Vakira abençoado por Deus E é que tem provasões E é que tem provasões E é que tem provasões Isso é Francisco Silva O Vakira abençoado por Deus Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é fruta e calma A mãozão de cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é fruta e calma A mãozão de cabelo E puxando em teclas Ela sabe que eu sou da roça Mas ela gosta da pegada Diferente e viciou na galopada A mãozão da vaquejada Novinha da capital Agora com o vaqueiro Tá passando mal Sabe que eu sou da roça Mas ela gosta da pegada Diferente e viciou na galopada A mãozão da vaquejada Novinha da capital Agora com o vaqueiro Tá passando mal Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxar o cabelo Senta pro vaqueiro E a tripé é pra ações Isso é Brasil do Silva Ela sabe que eu sou da roça, matuto Mas ela gosta na pegada diferente, viciou na galopada Cambo na vaquejada, novinha da capitão Agora com o vaqueiro, tá passando mal Sabe que eu sou da roça, matuto Mas ela gosta na pegada diferente, viciou na galopada Cambo na vaquejada, novinha da capitão Agora com o vaqueiro, tá passando mal Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxar o cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxar o cabelo Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxar o cabelo Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxar o cabelo Isso é Francinho do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus E HD Júlio, gravando tudo ao vivo Isso é Francinho do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Hoje é nóis que tá nessa vagaça E quando fecha com os parceiros é sinal de cachorras O globo bate tremendo a lata Vizinho em desespero não tô ligando a lata A gana já encosta pelo lindo, ficam loucas Depois da meia-noite não vi tudo sem roupa E tudo embriagado, a putaria na piscina Deleguei o celular, vai que a mulher me liga Amante da putaria onde tem farra pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo, doutorado, especialista no amor Amante da putaria onde tem farra pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo, doutorado, especialista no amor Alô, Breno Alves Hoje é nóis que tá nessa vagaça E quando fecha com os parceiros é sinal de cachorras O globo bate tremendo a lata Vizinho em desespero não tão ligando pra nada As donas já encosta pelo lindo, ficam loucas Depois da meia-noite não vi tudo sem roupa Tudo embriagado, a putaria na piscina Desliguei o celular, vai que a mulher me liga Amante da putaria onde tem farra pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo, doutorado, especialista no amor Amante da putaria onde tem farra pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo, doutorado, especialista no amor E puxa e dá em pé Isso é Brasil no Silva O vaqueiro a vez do lado poder É pra tocar no paredão Isso é Brasil no Silva O vaqueiro a vez do lado poder Faz um fim de semana se aproxima E a metade chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter maquiagada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Isso é Francisco Silva O vaqueiro a vez do lado poder Showedando em teclas Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter maquiagada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar Eu rezo pra você Acharam a montar Só vê-la Alguém que seja Tudo aquilo que você Queria Que ele seja um homem Pode te passar Feliz Aquela foi a pessoa Que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente Não tá certo Quero ver teu sorriso O medo não Estando perto Saber ir embora Também é Prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Um barato que ele tem Leve pra viajar Lá pra torre Onde você sonhou Onde você sonhou E faça amor contigo No banco de trás do carro E leve pra jantar Aquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Eu te amo Eu te amo Mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estão do pé Onde você sonhou De trás do carro E leve pra jantar Aquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo O jantar não pega H.P. Júlio Isso é Francisco do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Chamando a pressão E olha lá tem duas gatas me encarando E quer saber eu vou pra cima Eu vou botar logo é por ela Eu sou o vaqueiro bruto e garanto Com essa safadinha eu passo aqui Ela nem sonha Com essa safadinha eu passo aqui É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona E puxa da unita glas Alonça da Sousa do Chá da Corela Olha lá tem duas gatas me encarando E quer saber, eu vou pra cima, eu vou botar logo é furando Porque eu sou vaqueiro, gruto e garanto, eu vou contar Com essa safadinha eu faço que ela me sonha Com essa safadinha eu faço que ela É o vaqueiro que ela quer, vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer, vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é o vaqueiro que ela quer, vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer, vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro E a pipiê pode soz Lujãozinho da B20, Jardim da Minja, o Cássio do Aymundo Tamo junto É pra tocar no paridão Isso é o malabreta Isso é o malabreta Isso é o franço do Silva, o vaqueiro é abençoado por Deus Saudade eu tava no bairro, é ritmado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade, a putaria e proibidão Já bateu a onda, o bairro tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, curte o carro não paro Não fique jogador caro De copo na mão, paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão, não paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Isso é o franço do Silva, o vaqueiro é abençoado por Deus Que saudade que eu tava no bairro, é ritmado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade, a putaria e proibidão Já bateu a onda, o bairro tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, chute o carro não paro Vem que jogador caro De copo na mão, paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão, paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Puxa agora e pega Isso é o franço do Silva, o vaqueiro é abençoado por Deus Isso é o franço do Silva, o vaqueiro é abençoado por Deus O moleque sonhador de prego na sandália De família pobre, humildade na história Não virou flanelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Só quem passou ferrego num barraco sabe Furaco no telhado que o tempo abre A chuva pingando um pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes pro arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia o fraco, Deus pegava na minha mão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia o fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Isso é Brasil do Zilá O vaqueiro é bem zoado por Deus E puxa dano em teclas O moleque sonhador de prego na sandália E de família pobre, um idade na cara E virou flanelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Só quem passou ferrego no barraco sabe Furaco no telhado que o tempo abre A chuva pingando um pouquinho de café Mas também regava minhas pés Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia o fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor em nada Sou vencedor em nada Sou em vão Alô, a versão cantou Que música é essa, meu irmão? Maravilha hanger Vambi Música 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 Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo, naquela boate com os meus amigos, eu não teria encontrado tu, não teria me apaixonado por você, chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um no rolê. Música 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 Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo, meu domingo preferido agora é na sua cama, me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro por você, eu largo essa vida de filantra. Música 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 Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda, você só precisa de um cheiro meu na sua nuca, você não precisa de uma sessão de terapia. Você só precisa de uma noite mal dormida Quando eu tirava o seu sutiã, você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo, você falava Continua segurando no cria do muro Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Chora a guitarra Isso é francês do Silva Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Quando eu tirava o seu sutiã, você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo, você falava Continua segurando no cria do muro Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Isso é Francisco Silva, o Vakira abençoado por Deus E é que tem provações Isso é Francisco Silva, o Vakira abençoado por Deus Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra narrar manchão e cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra narrar manchão e cabelo E puxando em teclas Ela sabe que eu sou da Roça Matupo Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada Camo da vaquejada, novinha da capital Agora com o vaqueiro, tá passando mal Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada Camo da vaquejada, novinha da capital Agora com o vaqueiro, tá passando mal Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra narrar manchão e cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra narrar manchão e cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra narrar manchão e cabelo E a pipa é bruta, senta pro vaqueiro Isso é Brasil do Silva Ela sabe que eu sou da Roça Matupo Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada Camo da vaquejada, novinha da capital Agora com o vaqueiro, tá passando mal Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada Camo da vaquejada, novinha da capital Agora com o vaqueiro, tá passando mal Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra narrar manchão e cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra narrar manchão e cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra narrar manchão e cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra narrar manchão e cabelo Isso é Francisco Silva, o Vaqueira vence o lado poder E a HB Júlio, gravando tudo ao vivo